Olá minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje você vai conhecer um pouco da história da banda Grave Explosão Esse é um quadro novo que eu estou estreando aqui no canal Onde eu vou estar trazendo bandas de arrochadeira que vem surgindo aí Porque, querendo ou não, essas bandas precisam de um pouco de divulgação E assim, eu acho que esse espaço aqui que eu vou estar dando no canal Vai ser um espaço bom que eu vou estar divulgando diversas bandas aqui Hoje vai ser o dia de eu divulgar Divulgar não, porque talvez algum de vocês já conheçam Outros não conhecem Então hoje vocês vão conhecer um pouco da história da banda Grave Explosão Uma banda que vem de Vitória da Conquista E que está fazendo grande sucesso nas festas E lotando as festas de paredão Então hoje é o dia aí da banda Grave Explosão A banda Grave Explosão que tem o William Silva no vocal E assim, é uma banda, cara, que está tocando bastante aí em alguns lugares E hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre essa banda Como foi que essa banda surgiu De onde essa banda vem Quem foram os verdadeiros criadores dessa banda Vocês vão conhecer também um pouco das músicas da banda Grave Explosão Se você não viu ainda também Eu vou deixar o link aqui na descrição das músicas da banda Que é para você passar lá e poder conferir Porque essa banda merece mais um pouco de atenção Vamos deixar de lado também de ouvir só as bandas grandes Porque assim, tem bandas pequenas aí que vem começando Que tem um grande talento Os cantores tem um grande talento E às vezes a gente não olha muito bem Talvez também seja porque não tem muita divulgação Mas a partir de hoje aqui no canal Emerson Isley Você vai ver bastante essas músicas novas aí que vem surgindo Esses cantores novos aí que vem surgindo Que não tem oportunidade de poder ter a música divulgada Então eu vou deixar aqui um espaço aqui no meu canal Onde eu vou poder estar divulgando esses cantores E vocês que vão poder me ajudar compartilhando esse vídeo Para o máximo de pessoas poder ver também essas bandas que vem surgindo Você que tem um paredão, toque também bastante essa banda Você que tem grupo no WhatsApp, que tem vários amigos no WhatsApp Compartilha esse vídeo aí Que é para estar empurrando cada dia mais Essas bandas novas que vem surgindo, ok? Então gente, eu vou aqui direto aqui para a reportagem depois da vinheta Então vocês que estão chegando agora Se inscrevam e ativem as notificações E deixem seu like poder estar fortalecendo o canal E essas novas bandas de arrochadeira que vem surgindo Então hoje nós vamos conhecer a banda grave explosão de William Silva Pois é, minha rapaziada Então vamos lá conhecer hoje a banda grave explosão Então rapaziada, para vocês que não sabem A banda grave explosão surgiu no dia 28 de dezembro de 2018 Na cidade de Vitória da Conquista, Bahia Pois é, rapaziada Como a rocha surgiu na Bahia A arrochadeira também surgiu na Bahia com o Dan Ventura E Dan Ventura foi um cara que deu pontapé inicial para diversas bandas aí de arrochadeira Praticamente 90% dos cantores de arrochadeira se inspiram em Dan Ventura E agradece a ele sempre por ele ter criado esse gênero tão maravilhoso Eu particularmente também agradeço Muito obrigado, viu Dan? Então rapaziada, como eu falei A banda grave explosão surgiu em Vitória da Conquista A banda que tem no vocal William Silva A banda surgiu através de Maurício Teclas Mais conhecido como MT Record e Daniel Tavares E William Silva também ajudou a criar a banda Pois é, minha rapaziada E a banda surgiu sem intuito de fazer sucesso E sim de uma resenha entre amigo, entre William e MT Record Entre esses caras é uma resenha muito boa E assim, foi uma resenha que deu bastante certo E a banda há pouco menos de um ano já vem fazendo grande sucesso Com shows lotados, como eu falei Com festa de paredão também sempre lotado Sempre toca o grave explosão O grave explosão aí é uma banda que promete vir com tudo agora em 2020 Muitas vezes vocês já podem ter ouvido a banda grave explosão por aí E nem se lembra se o nome era grave explosão mesmo Mas também é impossível, né? Porque o nome grave fica na cabeça E explosão fica muito mais ainda Então, visto isso, eu vou deixar algumas músicas aqui da banda grave explosão Para vocês ouvirem E logo depois também nós vamos falar mais um pouco dessa banda super top Então vamos lá ver alguma música da banda grave explosão Só tenho um lembrete Senta no meu macete Senta no meu macete Eu disse, senta no meu macete Senta no meu macete O que faz mexer Seja no isoppg Pode conversar desse Vai grisão Vai pito em mim Então vamos O que faz mexer Seja no isoppg Pode conversar desse Amigo Senta vai no movimento Senta vai no movimento Pois é, galera Galera, segue a banda grave explosão lá no Instagram Banda grave explosão oficial E a banda grave explosão não para por aí Recentemente a banda lançou música com Zé da Vea E com nada mais, nada menos que com o Rei da Cacimbi Então, visto isso, vou mostrar essas duas músicas para vocês Porque você que tem aquele paredão pancada e tem aquele fone de ouvido top Com certeza você vai gostar de ouvir grave explosão Então, vamos lá Tchau Tchau Nossa rapaziada, que grave né, muito boa a banda Grave Explosão E cada dia que se passa a banda Grave Explosão vem se popularizando nas festas de paredão É impossível você ir em uma festa de paredão e não escutar a banda Grave Explosão Então rapaziada, se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal Deixasse o seu like e ativasse as notificações Porque assim o Youtube vai entender que você gostou desse vídeo Então esse foi um pouco falando da banda Grave Explosão Essa banda que vem começando aí, que tem um futuro brilhante E em 2020 você vai ver muito essa banda Grave Explosão aí nas suas festas de paredão Grave esse nome, Grave Explosão Então rapaziada, muito obrigado Comente aí qual cantor que você quer que eu traga no próximo vídeo Então até o próximo vídeo, tamo junto, Grave Explosão E aí E aí